Música Todos nós estamos assistindo a uma escalada de preconceito e intolerância no mundo todo. Felizmente também estamos assistindo ao desenvolvimento igualmente crescente de novas formas de abertura e solidariedade em relação a outras culturas. Hoje já somos capazes de imaginar que podemos aprender novas formas de inteligência humana com culturas indígenas, aborígenes, taoístas, budistas, hinduístas, islâmicas, judaicas, etc. Trabalhos como os de Boa Ventura de Sousa Santos ou de Viveiros de Castro, para ficar em apenas poucos exemplos, encontraram ferramentas importantes de compreensão dessas outras culturas a ponto de começarmos a realmente descobrir alguns elementos de sabedoria de povos do presente e do passado que possuem uma ciência muito diferente da nossa. Como a educação e os educadores podem beneficiar-se do conhecimento de outras culturas? Eis o tema que pretendo abordar aqui. Ordinariamente estamos habituados a crer que a razão é a nossa grande faculdade de conhecimento e que, além dela, possuímos algumas outras faculdades, emoção, intuição, imaginação, que, segundo o senso comum, são importantes no conjunto da nossa vida mental, mas não costumam ser consideradas como faculdades de conhecimento. Eu vou apresentar para vocês uma estrutura de faculdades que está baseada num conhecimento medieval, e mais especificamente no sufismo, que é uma via mística muito antiga. O que eu vou apresentar já está muito diferente do seu formato original, mas, com a ajuda de vários autores modernos, eu já adaptei tudo para o nosso tempo. Então, eu vou combinar todos esses elementos, eu vou dizer que temos três tipos de intuição, três tipos de sensação, três tipos de pensamento e três tipos de sentimento. E, com isso, então, eu vou ter a intuição da alma, a intuição do corpo, a intuição do espírito, sensação do corpo, sensação espiritual, sensação da alma, pensamento espiritual, pensamento da alma, pensamento do corpo, sentimento da alma, sentimento do corpo, sentimento do espírito. E isso é o que a gente conhece como o zodíaco. É uma ciência muito antiga, muito diferente da astrologia moderna, eu não tenho nada contra, mas é uma coisa diferente o que eu vou apresentar para vocês aqui. Isso aqui é uma realidade medieval. Aqui nós temos também as faculdades que a gente conhece. Essas duas formam a imaginação, essas três formam a emoção, essas quatro formam a razão e essas três formam a intuição. Só que aqui nós temos uma coisa muito diferente. Primeiro, todas essas faculdades estão relacionadas entre si. e todas são igualmente faculdades de conhecimento verdadeiro. Isto é, emoção e imaginação, por exemplo, são maneiras de se conhecer e aprender tanto quanto as intuições, os pensamentos e as sensações. E há pessoas que aprendem mais facilmente por meio de certas faculdades. Outras aprendem por meio de outras. Há pessoas para as quais a experiência emocional diz tudo. Outras para as quais o contexto e a experiência concreta são fundamentais. Outras para quem é uma explicação é o que as faz realmente aprender. Há uma grande discussão político-jurídica atualmente sobre igualdade e diferença. E um dos principais problemas que essa discussão aponta é que a gente faz tudo ao contrário. Por exemplo, na escola, a gente trata as crianças como iguais e ensina a mesma coisa para a classe toda. E na sociedade, a gente trata, por exemplo, as mulheres e os homens como diferentes, pagando um salário maior para os homens. O ideal, a gente sabe, seria que homens e mulheres, negros e brancos, etc., fossem tratados como iguais e que, na escola, cada um fosse tratado como completamente diferente. Aqui, nesse Zodíaco Encantado, é como eu disse, uma tradução para o nosso tempo de uma estrutura antiga. Aqui nós temos uma ferramenta que permite justamente tratar cada um como sendo único e, ao mesmo tempo, relacionando-se com o todo sem perder sua singularidade. Se uma criança aprende mais facilmente por meio de uma faculdade emocional, nós podemos começar dialogando com ela por meio dessa faculdade e, aos poucos, ir trabalhando outras faculdades. E é possível fazer isso com a classe toda, conforme a gente vai criando programas que contemplam diversos arranjos dessas faculdades, de modo que os alunos participam contribuindo com as faculdades e, ao mesmo tempo, uns ensinando para os outros de um jeito orgânico. Ou seja, nós temos uma questão muito importante para os educadores. Podemos oferecer, tanto às crianças quanto aos adultos, caminhos diferentes para aprender e, no final, chegar aos mesmos lugares que alguns chegam normalmente por meio das faculdades racionais. Só que isso representa uma grande ampliação do nosso repertório. Vou dar um exemplo para vocês. O que é o pensamento corporal? Esse aqui. É o pensamento que funciona como corpo. No corpo, todas as informações são compartilhadas em tempo real, num sistema completo de feedback. quando eu aperto aqui, tudo aqui sabe. Tudo se conecta com tudo a ponto de alguns neurocientistas dizerem que o cérebro é o corpo todo. Então, esse tipo de pensamento, o pensamento corporal, é o que o Edgar Morin chama de complexidade, ou que o Derrida descreveu como sendo combinações infinitas na clausura de um conjunto finito. Esse pensamento é o responsável pelo pensamento em rede. é a internet, é tudo o que for holístico, é a globalização. É a sustentabilidade, é a agrofloresta, é a medicina chinesa. Trata-se de um tipo de pensamento que muitas crianças já dominam para o espanto dos seus pais, embora muitas vezes a escola possa parecer atuar de um modo a atrapalhar o seu desenvolvimento. O nosso modo atual de ensinar matemática é por meio dessa faculdade. Mas, como seria, por exemplo, ensinar matemática de um modo holístico? Alguns educadores já estão propondo isso sem usar a tecnologia que eu estou usando aqui, mas nós podemos propor aqui uma multidisciplinaridade muito radical. Por exemplo, normalmente a gente acha que uma coisa é aula de geografia, outra coisa é aula de ginástica. Numa trabalhamos com a mente, noutra com o corpo. Mas por que a gente não pode aprender geografia com o corpo e ginástica com a mente? Uma criança gosta de contar histórias, outra gosta de ficar no seu canto em silêncio imaginando coisas, outra gosta de conversar na aula. Para cada uma dessas atividades, cada criança está usando uma faculdade de conhecimento. E se nós agora fôssemos trabalhar a geografia utilizando todas as faculdades? Como ficar em silêncio num canto, ou contar histórias ou conversar na aula pode ser uma forma de aprender geografia? Agora, uma coisa muito interessante desse conjunto de faculdades é que quando você usa o conjunto todo e aprende a fazer combinações dentro dele, você obtém resultados de alta qualidade. Você pode fazer uma tese, por exemplo, usando conscientemente todas essas faculdades. Isso pode tanto facilitar o seu trabalho quanto torná-lo muito mais completo e vigoroso. Na verdade, os grandes trabalhos já possuem essa característica de usar várias dessas faculdades em conjunto, mas nem sempre o seu autor está consciente disso. ou você pode usar esse conjunto, então, para projetar e construir uma casa. Imagine um projeto de casa que leve em conta tantas abordagens e necessidades diferentes. Ou você pode criar uma coreografia ou fazer um roteiro de filme ou montar um curso ou planejar a sua vida ou, melhor ainda, aprender a aprender com a vida sem planejamento. Outra coisa fundamental desse conjunto de faculdades é a seguinte, grande parte dos desentendimentos entre as pessoas vem do fato de que elas usam faculdades diferentes para olhar o mundo e para agir nele. Quando a gente pode ser consciente das estruturas que cada um está utilizando, a gente pode perceber que muito do que parecia uma imensa discordância, na verdade, é uma diferença de foco. isso é fundamental, gente. Tenho acompanhado inúmeras iniciativas coletivas, ideias incríveis, gente com excelente propósito e, depois de um tempo, da briga entre as pessoas. E aí o trabalho se interrompe. Esse é um grande mal do nosso tempo. Quando a gente entende que pode abordar as questões de maneiras muito diferentes, então, não é que a gente passa a falar a mesma língua. Não precisa falar a mesma língua. Coisa mais chata desse negócio de ter que falar a mesma língua. muito mais real e concreto é que todos podemos falar diversas línguas e nos entender de fato. Portanto, esse conhecimento permite que as pessoas possam trabalhar efetivamente em conjunto. Eu vi isso acontecer de muitas maneiras ao longo de 30 anos de pesquisa. O que mais me encanta é que, quando as pessoas se entendem, elas passam a criar juntas e o que surge daí é sempre algo de espantosa beleza. Esse é um uso da astrologia antiga como um instrumento pedagógico de enorme riqueza. Ele pode ser visto como um caleidoscópio de infinitas combinações. O processo de aprendizagem é incrível porque reúne o singular e o total, que é aquilo que é de cada um e o que é de todos ao mesmo tempo. O que nos permite tomar a forma que cada situação exige e sermos profundamente flexíveis uns com os outros. Eu vou dar, finalmente, um último exemplo. Nós estamos habituados com a ideia de que nós possuímos uma identidade. Acreditamos que é natural pensar que cada pessoa possui uma identidade ou personalidade adquirida desde cedo e que é muito difícil mudar. A gente pode só melhorar alguma coisa ou outra, mas a gente não acredita que a gente pode se tornar outra pessoa. Sendo assim, muitos de nós ficariam surpresos ao descobrir que essa ideia não é tão natural assim e que, na verdade, ela só está presente desse modo na nossa cultura e a partir de um certo momento na história. Outros povos, em outros tempos, não pensavam desse modo. Vejamos uma passagem extraída de um texto do Amadou Ampateba, que é um grande compilador e divulgador de culturas africanas. As pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Que ideia interessante. Nós não temos uma personalidade, temos inúmeras. Certa vez, na Turquia, um mestre sufi disse para um grupo que estava ali acompanhando ele. Ele disse assim, as pessoas do Ocidente são engraçadas porque elas dizem eu sinto muito, mas eu sou assim. Quando, na verdade, elas nem sentem muito e nem são assim. Além de não se pensar a partir de uma identidade única ou fixa, o homem antigo também não se via de modo isolado com o indivíduo. Como disse o Walter Benjamin, o homem moderno está situado na cidade, enquanto o homem antigo encontrava-se no cosmos, no universo inteiro. O mesmo Ampateba afirma o homem é um universo em miniatura. O zodíaco das faculdades de conhecimento é esse universo. Tudo está contido nessa estrutura. Agora, há uma consequência que as pessoas normalmente se esquecem de tirar dessa ideia de que o homem é um universo em miniatura ou microcosmos, como se dizia antigamente. É que o outro também é um universo inteiro. Estar diante de outra pessoa é poder perceber os mais variados usos de faculdades diferentes de conhecimento. E com isso, já não se trata apenas de respeitar o outro, mas também de aprender com ele. Quando a escola for um lugar em que experimentamos que os outros são universos inteiros, cheios de modelos próprios de conhecimento, muito diferentes do nosso, mas ainda assim perceptíveis, compreensíveis e comunicáveis, e que cada um pode ser sempre diferente. talvez possamos passar para um outro patamar no qual ninguém tem mais nem interesse em afirmar sua identidade, muito menos em impor o seu próprio funcionamento aos outros. Ao contrário, todos saberemos que podemos sempre mudar de forma e assumirmos outras perspectivas. E, em vez de uma escola que prepara para o mercado, teremos uma escola que prepara para o outro. Então, talvez possamos compreender o que está dizendo o Ibnárabe, que é um grande sufi em cuja obra esse zodíaco está baseado. E ele diz isso num poema que é um dos seus poemas mais famosos. Meu coração tornou-se capaz de qualquer forma. Pasto para gazelas e convento para o monge. É um templo para os ídolos e caaba para os peregrinos. É as tábuas da Torá e o livro do Corão. Eu sigo a religião do amor. Por onde forem seus camelos, eis minha religião e minha fé. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos